Bom dia, eu sou o Marcos do canal Centonauta, e antes de começar o assunto de hoje, que é granelheiros parte 2, que nós vamos falar sobre bauxita e trigo, mas principalmente sobre bauxita, que é bem interessante o carregamento. Eu gostaria de apresentar para você, o meu sinal em libras é assim, ok? Três dedos, letra M, de Marcos, comandante de navio, mas eu vou deixar a pessoa mais indicada, o meu padrinho, o professor Bruno Xavier, do canal Astronomia em Libras, que eu recomendo muito, o endereço do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, e eu convido a todos vocês a irem lá conhecer esse fantástico trabalho desse fantástico professor de Astronomia, e ele ensina a Astronomia em Libras, e ele merece que o canal dele tenha todo o apoio, tenha todo o crescimento necessário para que ele se transforme em um grande canal, como ele merece ser. Ele vale a pena ser conhecido, incluindo, ele legenda os vídeos dele para aqueles que conseguem ouvir. Então não se assustem, que vocês não vão ficar perdidos nas vidas. E de tanto vocês assistirem o canal dele, vocês vão acabar aprendendo Libras. Eu estou aprendendo Libras com ele. Por isso, bom dia, mais uma vez, né? Bom dia, eu sou o Marcos, do canal Cientonal, tá, ok? Devo ter pronunciado errado aqui, mas eu vou deixar com vocês aqui em seguida o nosso professor Bruno Xavier, porque ele sabe explicar muito melhor do que eu, e vocês vão ver como é bacana ele ensinando Libras pra gente, e ele me batizando, ele se tornou meu padrinho em Libras. E em seguida a gente inicia o vídeo sobre o grameleiro dos parte 2, que é bauxita e trigo. Com relação ao carregamento de trigo, ele é praticamente o mesmo do que o trigo. do carregamento do sal. A diferença do trigo é que a gente não carrega o trigo lá em Areia Branca, né? Nós carregamos o trigo em outros lugares, principalmente na Argentina, né? Que é uma das maiores fornecedoras de trigo, né? Era pelo menos na época que eu viajava, na década de 70 até a década de 80, mais ou menos, por aí. E depois, um pouco depois da década de 80, lá 90, um pouco antes de me aposentar, eu ainda cheguei a carregar um pouco de trigo e arroz. Esse tipo de granel, a diferença do sal, é que eles não podem molhar. Mas a arqueação, todo o cálculo de estabilidade, o cálculo de calados, de trimagem no final, vocês podem conferir lá no meu vídeo anterior, da primeira parte sobre os granelheiros, que eu explico tudo isso lá. Tá? Como é que se faz a arqueação, como é que se faz o cálculo da trimagem. E aqui, no caso da bauxita, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, porque tem duas diferenças fundamentais aí. A primeira é que nós vamos sair da água doce, que é onde a gente carrega a bauxita, em dois portos. Tem Trombetas e tem Juruti. Trombetas, numa das margens do Rio Amazonas, que é o Rio Trombetas, está a cidade de Trombetas, que eu vou explicar sobre ela. E também Juruti, que é no Rio Amazonas, não é no Afluente, é uma cidade pequena. E dentro de Juruti, a gente carrega a bauxita. E a gente traz a bauxita pelo Rio Amazonas, tem toda a navegação pelo Rio Amazonas, que inclusive, eu prometo a vocês que eu vou fazer aqui um vídeo especial sobre as minhas viagens, falando sobre os lugares por onde eu passei, como é o costume dos povos. E, principalmente, vai ser o primeiro da série, como é que se navega no Rio Amazonas, como é navegar no Rio Amazonas. Porque, gente, é fantástico. Mas vamos voltar à bauxita. Então, no caso, a gente vai até, vamos imaginar Juruti. Eu vou colocar aqui a imagem de Juruti, do carregamento de Juruti, uma imagem da cidade. E nós fazemos todo o carregamento com uma determinada diferença. Em primeiro lugar, vamos saber o que é a bauxita. A bauxita nada mais é do que a matéria-prima do alumínio, gente. É uma pedra avermelhada. E essa pedra, ela é transportada a granel nos navios. É feito o carregamento dentro dos porões, da mesma forma que é feito o sal, né? Com aqueles tubos que entram para dentro do porão e vão carregando o navio. A diferença é que a gente tem que ter muito cuidado, porque a bauxita pesa muito mais do que o sal, do que o trigo, do que o arroz. E uma pequena quantidade de bauxita no porão já influi bastante no calado do navio. Já faz com que ele desça mais no mar. Então, é preciso ter muito cuidado com as passagens. A gente não pode fazer... É exatamente como o carregamento do trigo. Você não pode carregar só no porão do meio, ou só no porão das pontas. Você tem que calcular. Vamos carregar uma quantidade no porão 1. Depois vamos calcular uma quantidade no porão 5. Depois vamos calcular uma quantidade no... Carregar, perdão, uma quantidade no porão 3. E por aí vai. A gente vai mantendo o equilíbrio e a trimagem. Vai deixando o navio com o calado certo. E quando estiver chegando no finalzinho da carga, aí sim, a gente vai para a trimagem, certo? Sem antes, é claro. Enquanto, durante o carregamento de bauxita, de vez em quando a gente para e faz, desce naquela escadinha de porta-lock, que vocês já conhecem, do vídeo passado, né? E vamos lá, com a lancha, ler os feios calados e fazer todo aquele cálculo de arqueação para saber o quanto de carga temos a bordo. De que maneira? Lembrando a vocês, pesa o navio inteiro através do cálculo de arqueação, tira o combustível, tira a água, tira o lastro, né? E o que sobrar? Tira o navio leve, né? E o que sobrar é a carga, é a bauxita. Então, quando estiver chegando na quantidade contratada, a gente vai fazer a trimagem e vai preparar o navio para o calado. Só que tem um detalhe. Nós vamos navegar pelo Rio Amazonas quase todo. Nós vamos sair do Rio Amazonas e entrar na água salgada. Acontece que o Rio Amazonas tem áreas muito rasas. Então, a gente tem determinadas épocas do ano, aonde o rio está em cheia, aonde o rio está em baixa, né? Onde ele está mais seco. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente, que a gente tenha em mente, como está o rio, como está determinada parte. Por isso, a navegação no Rio Amazonas, obrigatoriamente, tem que ter um prático a bordo. E esse prático, ele é especialista no Rio Amazonas. Ele sabe exatamente onde é que está mais raso, onde é que está mais fundo, dependendo da época do ano, certo? Então, a gente vai ter que fazer o carregamento e a trimagem baseado nesses locais, aonde a gente vai passar no Rio Amazonas, para que você não encalhe com o navio. Depois que você sair do Rio Amazonas, o navio vai flutuar, tudo bem. Está mais fácil, você vai navegar em água doce, vai chegar até o Maranhão, vai chegar lá no terminal que recebe o alumínio, e o alumínio vai ser descarregado para ser beneficiado, tratado e transformado no alumínio que é utilizado na indústria, certo? Esses carregamentos de bauxita, eles tanto podem ser feitos na cidade de Juruti, como também na cidade de Trombetas. Essa cidade fica no afluente do Amazonas, chamado Rio Trombetas, e é uma cidade peculiar. Essa cidade foi criada justamente pelo terminal de bauxita, para que as pessoas que trabalham nesse terminal possam viver próximas ao trabalho. Então, ali, todo mundo tem uma casa. Eles não pagam um aluguel caro. Eles pagam um aluguel simbólico de, vamos dizer assim, um ou dois reais. Eu não lembro. Naquele tempo que eu viajava para lá, era um real por mês. Por que isso? Só para eles não utilizarem a lei do uso capião. Então, eles pagando o aluguel simbólico por mês, um aluguel pequeno, irrisório por mês, garante que eles não vão se tornar proprietários. O que acontece? Enquanto a pessoa for funcionário lá do terminal de carregamento de bauxita, lá em Trombetas, no porto de Trombetas, eles têm direito a utilizar a casa. Eles e a família. Podem todos se mudar para lá. A partir do momento que eles saiam da empresa ou sejam demitidos, eles têm que devolver a casa, porque outros trabalhadores virão e eles têm que sair. Você não consegue, pessoas de fora que não trabalhem lá, ou não trabalhem em navios que carreguem lá, não conseguem entrar na cidade facilmente. Tem que ter autorização. Quando você chega perto da cidade de Trombetas, você vai ser barrado na entrada. Você vai ter que ter autorização para poder entrar na cidade. A cidade é toda monitorada por câmeras. Ou seja, é um Big Brother. Onde você estiver na cidade, você está sendo observado. Inclusive, aconteceu, não vou citar nomes aqui, com colegas meus que ficaram embriagados em terra, durante os passeios em terra. E os policiais vieram, não para prendê-lo, mas para ajudá-lo a voltar para bordo com segurança. Inclusive, eles tratam a gente muito bem. Nós somos muito bem recebidos lá em Trombetas. Nós sempre fomos muito bem recebidos de Trombetas. E lá tem bares, lá tem restaurantes, lá tem alguns shoppings. Não é assim como o Rio de Janeiro ou São Paulo. É claro, é uma cidade pequena, mas tem o mínimo necessário para você poder viver. E para as pessoas que moram lá, tem algum tipo de conforto, diversão, telefonia celular, existem antenas de celular por lá, né? E alguma diversão, computadores, videogames. Não é uma cidade grande, mas é uma cidade suficiente para poder se viver, né? E é uma cidade totalmente artificial. Ela é só feita para quem trabalha lá no Porto de Trombetas. E no caso de Juruti, não. Juruti é diferente. Juruti é uma cidade pequena, não é uma cidade feita para o terminal. E é onde existe essa jazida, né? Essa mina de bauxita, que é explorada, que a gente carrega, né? Que ela é cavada e trazida para o navio, e carregada nos purões, para que nós a transportemos através do Rio Amazonas, também para São Luís, aonde ela vai ser beneficiada. Então, eu viajei nesse navio aqui, ó, Castelo de Arevalo, e nesse navio eu pude, por muito tempo, transportar bauxita, certo? Eu fui imediato nesse navio, tenho muito boas lembranças. Aliás, de todos os navios que eu viajei, eu só tenho boas lembranças, eu não tenho que reclamar nada da minha vida no mar. Estou aposentado, estou feliz de estar aposentado, não pretendo voltar para o mar, por vários motivos, tá? Que eu não vou citar aqui agora, que não vem ao caso. Um dia eu cito. Quando eu fizer os meus 50 tons de 100 tonalta, aí eu vou explicar os meus motivos por que eu não voltar para o mar. Mas por enquanto, não. Isso vai ficar para outra ocasião. Então, era isso que eu queria passar para você. Muito obrigado. Vamos seguir os canais da resistência científica. Aqui embaixo, na descrição, estão todos os nossos integrantes. Para vocês irem lá conhecer, assinarem o canal. Se não forem inscritos, inscrevam-se. Deixem um like, comentem. Assim como também, comentem aqui no meu canal, comentem aqui. Se não forem inscritos ainda, se inscrevam. Um abraço a todos. Muito obrigado por terem assistido e me aturado até aqui. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto